Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Chegamos na sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. E a partir de agora, aqui tem o Nilson Araújo, levando notícias, informação, prestação de serviço, atendendo o nosso povo, a nossa gente, pelo WhatsApp. Esse é o nosso canal direto, mais fácil, mais prático, para você enviar seu vídeo, para você enviar sua imagem, o seu áudio. Você é o nosso repórter, o nosso representante aí na sua rua, no seu bairro. Envie, fique à vontade, é o 997-82-4426. Está certo, minha gente? Mas que maravilha! E vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Você ativando o sininho, nós vamos avisar você, todas as vezes que nós começarmos aqui o Jornal, você será avisado. Muito bem? Então está aí! Boa sexta-feira para todos nós e vamos que vamos, né? Vamos para frente, que atrás vem gente! Vamos começar com prestação de serviço. É uma situação que está ocorrendo lá no bairro Samarino e também no Terra Azul, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, os moradores pedem providências quanto à limpeza lá do bairro, principalmente lá no canteiro central. E veja aí, ó, é a avenida que nós vamos citar, essa que você já vê nas imagens, é a avenida Pastor Jesus Nascimento Santos. É esquina com a professor Pedro Chanduarte Júnior. Já aconteceu acidente. Ó, tem até buraco, né? Os motoristas têm que desviar. Esse buraco já está há muito tempo, colocaram lá um cavalete, né, colocaram lá um cavalete, mas até agora não arrumaram, não consertaram, não taparam o buraco. Mas quem fala não é o Nilson Araújo. Aqui a gente dá voz ao povo, à população. Conversei com os moradores do Samarino e também lá no Terra Azul. Vamos ouvir, vamos acompanhar aqui a reportagem completa para você. Põe no ar! Então, a gente já fez o pedido até no Conselho de Segurança da cidade, que é onde a gente pode fazer a reclamação. E juntos os vereadores também já fizeram o pedido para a prefeitura, para fazer o corte, a roçagem daqui. Só que até agora nada, né? A gente já cansou de fazer esse pedido desde o ano passado, de dezembro. Já passou janeiro, entramos em fevereiro, e nada da roçagem aqui ainda. Então a gente espera que seja feita a roçagem daqui, porque já aconteceu acidente essa semana. Na esquina, porque você vê que os veículos têm que descer muito para ver. E a avenida vem em alta velocidade, onde não tem dispositivo nenhum para redução de velocidade também, que a gente também já fez o pedido para os vereadores, que também já fizeram o pedido para a prefeitura, e até agora nada. Então a gente fica nesse percalço, sempre cobrando, mas nada acontece. Então a gente espera que seja feita alguma coisa. Sou morador do Terra Azul, então aqui falta tudo, cara. Correio não passa, mas eles cobram o IPTU, certo? A gente não tem correio, que serviço de correio. A gente tem que buscar as correspondências lá no centro, na dona Margarida. Capinação, você está olhando aqui, você não vê, você não consegue ver nada, só a entrada da rua, certo? Outra coisa, eles cobraram tanto para a gente fazer calçada, mas eles mesmos não cuidam das calçadas dele. Na frente da minha casa tem uma horta lá, que a calçada sumiu, é puro mato. Então já está aparecendo escorpião, barata, rato. Na frente da casa, na rua, você vê rato passando lá no mato, entendeu? Na calçada. Então eu não tenho acordo, eu queria saber o que o prefeito está fazendo, que ele não veio aqui, que eu nunca vi aquele cara aqui. O vereador vai lá e cobra, só que ele não faz nada, o trem fica tudo abandonado aqui. Andia, a gente está largado à própria sorte, entendeu? Então eu convido o prefeito Andia para vir aqui, conversar com a gente, se ele puder vir, né? Porque ele só vem na época de eleição e ele não vem aqui, entendeu? Já fizeram reclamação, eu tenho empresa aqui no bairro, cobre IPTU, cobre imposto, mas quando a gente precisa da prefeitura, não tem nada, não tem retorno algum. Então eu quero saber do prefeito Andia, o que ele vai fazer a respeito. Olha, antes de mais nada, quero agradecer aqui o carinho, do Rafael e também aqui do Rodrigo, que cederam entrevista aqui com o Nilson Araújo. Um forte abraço também à Sandra Maia. Obrigado a vocês que nos acompanharam nessa reportagem, viu, gente? E olha, e o problema do mato, aí você deve estar se perguntando, ah, mas é mato, está chovendo, o mato cresce, mas é o seguinte, esse mato está muito alto e olha, acidentes acontecem, estão acontecendo neste cruzamento aí do bairro São Marino e Terra Azul. Alô, alô, atenção, Secretaria de Meio Ambiente, né? Vamos lá, tapar o buraco, Secretaria de Obras do município de Barbarense. E veja aí também a insegurança, né, minha gente? A insegurança, que o medo é ainda maior devido aí às péssimas condições, indivíduos que acabam ficando ali escondidos para roubarem, assaltarem os moradores. Os moradores, eles lutam por segurança e melhorias no bairro São Marino e Terra Azul. E aqui, a gente denuncia sim, tá bom? A gente denuncia. Os moradores querem uma atenção maior por parte do poder público, por parte aí dos governantes, quem tem o poder para fazer. Gente, o que custa? O que custa? O que custa? Todo mundo ali já paga os seus impostos ali, olha. E é incrível. É assalto, né, atrás de assalto, pessoas sendo abordadas. E esse mato todo ali na avenida principal, no canteiro central, ajuda, ajuda para que esses indivíduos criminosos acabam praticando furtos, assaltos ali, abordando as pessoas, né, senhoras, moças, mulheres que vão, né, ou até pessoas idosas que vão ali para fazer suas caminhadas durante a manhã e no finalzinho da tarde, início de noite. Então, a gente pede atenção por parte do município de Santa Bárbara do Oeste, porque se não resolver... Ah, mas eu vou mostrar aqui quantas vezes for preciso para resolver essa situação aí, olha. Por exemplo, esse buraco aí já está desde o ano passado. Vai fazer aniversário. Ô, minha gente, não custa nada, vamos ajudar o nosso povo. Olha, deixa eu falar para você de coisa boa, falar para você que vive sonhando. Vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente, olha, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto. Com 200 metros quadrados, é inacreditável. Jardim Sul, loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, você vai ligar no telefone que eu vou passar já, já, mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você, invista em terrenos, porque é algo que não desvaloriza. E tem mais, transporte gratuito para você conhecer lá, a cidade com saídas de Americana, toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa, com toda a comodidade. Mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818778. É o WhatsApp. Repetindo, DDD, 19-989-818778. Ó, vá e faça investimento em você. Realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul, lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar, porque é um negócio bom para você e para a sua família. Bom, foi encontrado ontem à tarde na cidade americana. Ele estava desaparecido desde o último dia 7. Há uma semana já. Ele trabalhava numa empresa de ônibus na sul-americana e ele não estava bem. Eu falo para você que esse negócio de depressão não é fácil, viu, gente? A depressão, doença do século, a gente tem que se apegar a Deus porque não é fácil. Hã? A pessoa que tem isso aí sofre muito. Não é brincadeira, não, viu? Não é brincadeira. É, o rapaz estava desaparecido, o Fabrício, né? O Fabrício, ele estava desaparecido há uma semana. Ele foi localizado, foi localizado pela prima, é isso? Ele estava, era uma chacra. Essa chacra é da família e há muito tempo que a família não ia nessa chacra, não ia com frequência. E ontem, por incrível que pareça, a prima foi na chacra para ver como é que estava lá, né? E encontrou lá o Fabrício, morto. A família já tinha até feito a mobilização nas redes sociais, divulgando a imagem de Fabrício, a imagem do rapaz, para localizá-lo. Nos últimos tempos, ele vinha sofrendo alguns problemas dentro da imprensa, teve até algumas situações delicadas e isso mexeu muito com a cabeça dele, além dos problemas no trabalho, também os problemas pessoais, né? E principalmente, quando a pessoa chega nesse nível depressivo, duas coisas, ou envolve dinheiro, ou envolve a família. E sem dinheiro, o chefe de família, o homem, ele fica desnorteado. E lamentavelmente, ele foi localizado nesta chacra, é um barracão lá, né? Próximo à rodovia Ivo Macris, entre Americana e Paulínia. Os nossos sentimentos aqui aos seus familiares, aos amigos que também trabalhavam com Fabrício, lá na empresa Sul-Americana, né? A empresa de ônibus Sul-Americana. Muito triste, lamentável, e que Deus possa confortar aí os corações de todos, né? Infelizmente. Depressão não é brincadeira, não. É coisa séria. Tem de ser tratada, tem de ter o apoio, tanto da família, de amigos, porque, olha, a pessoa, ela perde a razão, perde o chão. Então, ontem, infelizmente, localizado esse rapaz. Vamos voltar com prestação de serviço. Nós falamos aqui do problema lá do Samarino, falamos também do problema lá do canteiro central, Samarino, Terra Azul, mas veja só, esse problema, ah, mas esse problema é antigo. Coloca imagens pra gente aí, ó. Essa casa na rua da Begnidade, bairro Vista Alegre, bairro Vista Alegre, aqui em Santa Márbara do Oeste, já tá interditada pela defesa civil. Essa casa cai ou não cai, veja o matagal, veja o lixo que tá, minha gente. Agora você fica imaginando comigo como é que vivem aí os moradores, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Olha o tamanho do bicho do caramujo que a nossa reportagem flagrou. Esse bichinho aí, né, inofensivo, mas já foi encontrado em berço de criança nas casas vizinhas, porque ali tem bebês, né, tem os recém-nascidos, crianças de colo, a dona de casa tava indo lá pra pegar e dar banho na criança e tava subindo um na madeira lá do berço, né. Olha que situação, gente. Situação nojenta. Ô município de Santa Márbara do Oeste, população quer saber por que que essa casa tá interditada, por que que está essa imundice e como eu disse já, se essa casa fosse aqui na região central de Santa Bárbara do Oeste, se essa casa tivesse situada na rua Santa Bárbara, na rua General Câmara, Osório XV, eu tenho certeza que essa situação, olha aí, ó, olha a calçada, impede o direito de ir e vir do cidadão. Ó, coloca essa imagem pra mim aí, isso, essa aí, ó. Olha a calçada, começaram a construir a calçada e não terminaram. As mães vão levar os filhos à escola e fica nessa situação. Mas não é o Nilson Araújo que tá falando, não, viu? É o nosso povo, que a gente dá voz aqui à população. Põe no ar aí, a dona Neuza falou comigo. Tá terrível, os moradores aqui de perto já estão desesperados com essa situação. porque é muito perigoso, até cobra deve estar por aqui, tudo. Então, a gente já fez o pedido, tá sempre olhando, mas... Hoje a gente tava passando por aqui, viu o Nilson aqui, a gente parou aqui pra... tá falando pra ele, né? Tem uma situação aqui também da calçada aqui que começou a fazer e não terminaram. A gente tem que tá passando pela rua porque não tem calçada, é perigoso, a gente vem pegar as crianças na escola e tem que passar pelo meio da rua, perigoso, né? Até ser atropelado. E a gente queria ver o que pode tá fazendo com essa calçada aqui, continuar a calçada, né? Até lá na... no final da rua lá, nessa rua aqui. O pessoal não terminar a calçada. E essa casa aqui também vê o que a gente vai poder fazer porque o mato tá pelos telhados, tudo, tudo, tudo. Olha, e tem mais duas casas, mais duas ou mais uma casa, né? Essa é a segunda. Na mesma rua, na rua da Begnidade, essa que nós mostramos aí do caramujo, dos bichos, ó, gente, tem cobra, tem rato, né? Teve rato que já fez a festa nas máquinas de lavar das donas de casa, o pessoal teve que comprar máquina nova, os ratos, roeram tudo, comeram os fios, né? Cobras, os caramujos que nós mostramos. Essa, a... essa situação dessa casa ao lado do 453. Mas tem uma outra casa que é essas imagens aí mesmo, viu, Josué? É essa outra casa na mesma rua. O pessoal ateia fogo, né? Olha o lixão que tá. Olha só. Tem pessoas que vão fazer lá atos ilícitos, né? Situação essa que há anos os moradores estão brigando pra... pro município, pro poder público dar uma resposta, resolver esse problema, dar uma solução pra eles, mas até agora nada. Essa casa é ao lado do 271, rua da Begnidade. Agora, volta pra mim que eu quero conversar com as autoridades aqui. Ô, gente, tem vereador no bairro aí, a gente sabe que o vereador ele não tem, né, autonomia, ah, que vamos resolver, vamos fazer, mas pode cobrar o município. A gente sabe que tem vereador ali do bairro, que atende o bairro, né, ouve as demandas, só que tem vereador que tá há mais de 20 anos, mais de 20 anos, não são 20 semanas, são mais de 20 anos aí no poder, é liderança ali no bairro, é base ali e até agora não resolveu esses problemas aí do bairro Vista Alegre, sem falar do barrocão ali do parque do lago, né, o que eu já falei muitas vezes aqui, que ali tem que pôr caçamba pra aquele povo colocar os entulhos, porque o pessoal acaba jogando lá pedaço de madeira, lixo, né, catatreco, cadê? e aí vocês vão falar o seguinte, né, eu vou falar o seguinte pra vocês, e a dengue, como é que fica a situação com esse lixo todo? Gente, vamos resolver, atenção, fiscalização, não é a resposta pra mim que vocês tem que dar, não é pro Nilson Araújo, não é pra TV SB Notícias, não é pra Rádio Brasil, a resposta que vocês tem que dar é pro povo que vive lá no Vista Alegre, né, ah se eu fosse vizinho, se eu morasse ao lado dessa casa, hein, tanta gente sem casa, pagando aluguel, tanta gente passando necessidade sem ter um teto pra morar, e você vê imóveis como esses aí que nós estamos falando hoje aqui no nosso jornal, aí a Deus dará, né, olha aí, tá na justiça, é ó, proprietário tem, proprietário tem, dono tem essas duas casas aí, tá, falaram que tem um esgoto que passa por essas duas casas aí, cadê a resposta do DAE, cadê a, a, a solução dessa situação, desse problema lá pra eles, a gente vai ficar em cima, hein, vou ficar em cima desse problema, dessa situação, porque não é de hoje, já é a segunda, terceira vez, que nós, somos chamados pra ir lá na rua da Begnidade. Olha, agradecer o seu carinho, a sua audiência, José, vamos falar lá do, do pessoal da Forte, né, Construções, Engenharia, é, sobre o problema do lixo, né, o problema aí, é, dessa empresa que, é, perdeu a licitação, né, e os, os trabalhadores estão preocupados, estão preocupados. Ontem pela manhã, houve uma reunião entre funcionários da Forte Construções, Engenharia, e representantes do sindicato dos condutores de americana e região. O que que aconteceu? Durante esse encontro que teve lá, ontem, os trabalhadores pediram apoio pra que eles sejam recontratados pela, eh, empresa, essa nova empresa vencedora da licitação, eh, promovida no ano passado pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. É claro que tem preocupação por parte dos, dos funcionários, porque ali tem pai de família, né, que dependem do trabalho, são, são muitos funcionários, eh, que estão em operação, tanto na coleta de lixo, como também lá na, eh, lá que trabalham, né, também no, 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 no aterro, na operação do aterro, eh, municipal, eh, e a Forte já concedeu o aviso prévio de 30 dias para esses funcionários. O que a gente pede aqui, no final do programa de hoje, é que, eh, que sejam, sejam amparados, eh, na lei, legalmente, que esses funcionários aí, eh, da Forte sejam, eh, recontratados, contratados por essa nova empresa. Você imagina aí, de repente, essas pessoas, esses, eh, chefes de família, eh, ficarem desempregados, gente? Não é isso que a gente quer. A gente quer que, eh, o Brasil ande e ir pra frente, né? E, e se tem um pessoal que, que eu valorizo bastante, até eu comento, eh, na minha casa, particularmente, comento pra qualquer um, é o que a gente tem que valorizar, é um trabalho desse pessoal aí, que faz a coleta de lixo, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Gente, não é, olha, não é um serviço fácil, hein? Faça sol, faça chuva, eh? São obrigados a, a, a enfrentar, cada coisa que falar pra você, viu? né? Teve, teve já coletores de lixo que já, já quase morreram, correram risco, né? Né? Pegando lixo, já teve, teve coletores que eu, que eu conheço, que já perdeu até a perna, né? Em acidentes nas ruas, então há de se pensar, atenção a nova empresa, a prefeitura, eh, tem que intermediar isso, os, os, os vereadores tem que ficar em cima disso, porque são pais de famílias que precisam de seus empregos, né? Se a Forte não ganhou a licitação, que a nova empresa possa, eh, empregar esse pessoal todo aí, né? Tá certo? Bom, um abraço aqui pra Débora, Débora Passuelo, a Maria Aparecida, a Luciano Franco, Helenice também, a, quem mais? A Inês, Trezano, Gessi, a Gisele Inácio, o Paulinho, do Pequenos Brilhantes, né Paulinho? A Maria Mendonça, mas não é a cantora não, né? Marília outra, né? Márcia Regina, o Idesnei Godói, Raquel Prado, um abraço pra você! E eu quero aqui mandar um abraço no final do programa, pra minha titia, né? Dona Elita, eita, a Léo, a Dona Elita, amanhã vai estar fazendo aniversário, parabéns pra ela, muita felicidade, né? Muitas felicidades, porque 77 anos, 77 anos de muita experiência, e bem vividos, né? Então, um beijão pra você, viu minha querida? beijão pra, pra todos os aniversariantes também, deste final de semana, obrigado, valeu! Ufa! Hoje foi que foi, hein? Com imagens aí, operação do Josué Silva, o Nilson Araújo vai ficando por aqui, pra você, um excelente final de semana, se você tiver, né? Alguma reportagem, pra você indicar pra gente, fica à vontade, nós estamos aqui pra atender você, pelo 997-8244-26, a nossa central de jornalismo, encaminha todas as demandas, todos os pedidos aqui pro Nilson Araújo, tá certo, gente? Estamos aqui pra ajudar você, tá certo? E, eu sei que eu posso contar com você, e você pode contar comigo, mas, principalmente, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, forte abraço, boa sexta-feira, um ótimo, excelente final de semana, e até segunda! e aí 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 Obrigado.